Você já se perguntou qual o segredo para uma vida mais longa e saudável? Algumas culturas parecem ter descoberto a fonte da juventude. Elas desfrutam de uma saúde vibrante até a terceira idade. O vinho pode ser a chave para uma vida mais longa e vibrante. Repleto de antioxidantes, o vinho oferece benefícios à saúde. Estudos sugerem que o vinho pode melhorar a saúde do coração e estimular a função cerebral. Então, da próxima vez que você levantar um brinde, lembre-se de que está celebrando a vida e o bem-estar. Vamos nos aprofundar na ciência por trás dos benefícios do vinho para a saúde, com foco em seu impacto no nosso sistema cardiovascular. O consumo moderado de vinho tinto tem apresentado resultados promissores. A alta concentração de resveratrol desempenha um papel significativo. O resveratrol atua como um potente antioxidante, protegendo os vasos sanguíneos contra danos. Estudos sugerem que o vinho tinto pode aumentar o colesterol bom, HDL, enquanto diminui o colesterol ruim, LDL. Os compostos anti-inflamatórios ajudam a reduzir a inflamação. A moderação é fundamental. Entrar no mundo do vinho pode ser como entrar em um labirinto vasto e complexo. Com inúmeras variedades, regiões e produtores, escolher a garrafa certa pode parecer assustador. Mas não se preocupe. Entender alguns elementos-chave pode tornar a navegação neste mundo uma experiência agradável e recompensadora. Primeiramente, vamos analisar os principais tipos de vinho tinto, branco, rosé e espumante. Os vinhos tintos, geralmente encorpados e ricos em taninos, são normalmente feitos de uvas mais escuras, como Cabernet Sauvignon e Merlot. Os vinhos brancos, conhecidos por seus perfis mais leves e acidez refrescante, são produzidos a partir de uvas como Chardonnay e Sauvignon Blanc. Os vinhos rosés, com seus belos tons de rosa, oferecem um equilíbrio delicioso entre as características dos vinhos tintos e brancos. Por fim, os vinhos espumantes, como o champanhe, trazem um toque de celebração com sua efervescência. Para aqueles que são novos no mundo do vinho, escolher uma garrafa pode parecer um jogo de adivinhação. Mas com algumas dicas simples, você pode navegar pelos corredores com confiança e selecionar vinhos que se alinhem ao seu paladar e orçamento. Comece considerando a ocasião. Você está procurando um vinho casual para desfrutar com um jantar durante a semana? Ou está procurando algo especial para comemorar um marco? Para ocasiões casuais, vinhos mais leves como Pinot Noir, um tinto, ou Sauvignon Blanc, um branco, são excelentes opções. Se você é novo em vinho tinto, Pinot Noir é um ótimo ponto de partida. Para aqueles que preferem vinhos brancos, a acidez crocante e as notas cítricas do Sauvignon Blanc certamente agradarão. Quando se trata de orçamento, não tenha medo de explorar vinhos de regiões menos renomadas. Lembre-se, o fator mais importante é encontrar vinhos que você goste, independentemente do preço. Saboreando a experiência Dicas para apreciar o vinho Depois de selecionar sua garrafa, é hora de aumentar seu prazer com algumas dicas simples para servir e apreciar o vinho. Antes de servir, deixe seu vinho respirar. Este processo, também conhecido como decantação, envolve despejar o vinho em um recipiente separado, permitindo que ele entre em contato com o oxigênio. Ao servir, segure a taça de vinho pela haste, não pelo bojo. Para vinhos brancos e rosês, uma temperatura ligeiramente fria realça suas qualidades refrescantes. Os vinhos tintos são normalmente servidos ligeiramente abaixo da temperatura ambiente, permitindo que seus aromas e sabores se expressem plenamente. Ao tomar o primeiro gole, preste atenção ao aroma ou buquê do vinho. Gire o vinho suavemente na taça para liberar seus aromas. Moderação é a chave, o vinho e o seu bem-estar. Embora tenhamos explorado os inúmeros benefícios à saúde associados ao consumo moderado de vinho, é crucial enfatizar que a moderação é fundamental. O consumo excessivo de álcool, incluindo o vinho, pode ter efeitos prejudiciais ao nosso bem-estar físico e mental. O consumo moderado de vinho é geralmente definido como uma bebida por dia para mulheres e até duas bebidas por dia para homens. Ao praticar a moderação e estarmos atentos ao nosso consumo, podemos colher os potenciais benefícios do vinho para a saúde enquanto saboreamos seus deliciosos sabores e significado cultural. Além da uva, alternativas ao vinho. Para indivíduos que optam por não consumir álcool ou têm condições médicas que impedem o consumo de álcool, existem inúmeras alternativas deliciosas e saudáveis para desfrutar. Suco de uva, o ingrediente base do vinho, fornece uma alternativa saborosa e sem álcool. Água com gás com um toque de suco de fruta oferece uma alternativa refrescante e festiva ao vinho espumante. Chás de ervas fornecem uma opção sem álcool, reconfortante e saborosa. Um brinde à vida, abraçando o vinho para um você mais saudável. Concluindo, o mundo do vinho oferece uma jornada fascinante de descobertas, desde seus potenciais benefícios à saúde até o puro prazer de explorar diferentes sabores e regiões. Abrace o estilo de vida mediterrâneo, onde o vinho é apreciado lentamente e conscientemente como parte de uma refeição compartilhada e de uma boa conversa. Lembre-se, não se trata apenas da quantidade de vinho que consumimos, mas da qualidade da experiência. Um brinde à vida, à saúde e à alegria de descobrir a garrafa de vinho perfeita para complementar cada ocasião. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais dicas sobre longevidade e bem-estar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti